A gente fala agora sobre saúde, para que uma gestação ocorra bem, é necessário que as gestantes estejam atentas às recomendações médicas durante o período do pré-parto. Uma observação importante a ser feita é prestar maior atenção à atualização do cartão de vacinação e a vacina DTPA é essencial para as gestantes nesse período. A reportagem é do Emerson William. O acompanhamento da gestante durante o pré-natal é essencial para manter tanto a saúde da mulher quanto a do futuro bebê. A Ingrid, que está na terceira gravidez, sabe da importância de seguir as orientações médicas e dos cuidados essenciais neste período. Uma das medidas necessárias é tomar a vacina da DTPA. Eu tomei nas minhas duas gestações. É muito importante porque, além de proteger você, protege o seu bebê também. E é uma coisa que muitas pessoas não sabem ainda, né? Mas é uma coisa assim que você tem que ir atrás, você tem que ir atrás do pré-natal, fazer o seu pré-natal certinho. O seu médico vai te orientar, vai falar quais vacinas você tem que tomar. E é muito importante você tomar. Além de proteger você, protege também o seu bebê e a sua gestação. A vacina tríplice bacteriana celular tipo adulto, DTPA, é recomendada para gestantes, puérperas e profissionais da área da saúde. O imunizante protege contra três doenças. A cuqueluche, difteria e o tétano. Crianças de até um ano e mulheres que estão no período de pré- e pós-parto são mais vulneráveis à infecção por estas bactérias. O esquema varia caso a caso, seguindo a recomendação do profissional obstetra. Apesar de não haverem registros recentes da doença em Três Lagoas nos últimos anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira da Central de Imunizações, Fernanda Nery, reforça a importância de manter a imunização em dia. Ela vai proteger não só a mãe na gestação, mas depois o bebê, computadifteria, o tétano, que a gente já ouviu muito falar de tétano neonatal, principalmente há anos atrás, e a cuqueluche, que a gente fala que é a tosse comprida, mais conhecida como a tosse comprida. Então é importantíssimo, nos primeiros meses da criança, a mãe se proteger e também proteger o seu filho com a vacina. Acaba protegendo todo o âmbito familiar, deixando essa criança mais fortalecida. Segundo dados do setor de imunizações, a cobertura vacinal da DTPA não atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90% nos últimos três anos. Em 2022, esse número chegou a 53%. Já em 2023, subiu para 83%. E no ano de 2024, a cobertura ainda patina na casa dos 41%, chegando aos 42%. Para a ginecologista e obstetra Dayana Mello, é essencial que todas as gestantes tomem consciência sobre a importância do pré-natal para receberem as orientações médicas adequadas e evitarem complicações. Este acompanhamento, assim como a vacina, são ofertados gratuitamente pelo SUS. Existem várias doenças que na gestante podem aparecer, que são a diabetes, a pressão alta, que é a pré-eclâmpsia, algumas infecções que ela pode ter durante a gestação, principalmente toxoplasmose, outras doenças infecciosas como sífilis, HIV, hepatite. Então, o pré-natal é o momento de a gente já, desde o início, fazer todos os exames e fazer esse acompanhamento durante também o pré-natal para ver se ela teve alguma infecção ou se pode desenvolver alguma doença. Essas doenças que podem se tornar crônicas depois, como a diabetes e a pressão alta. Às vezes elas podem aparecer na gestação e podem continuar depois. E pode ter complicação também para o bebê. Então, durante o pré-natal, a gente faz todo esse acompanhamento desse risco dela ter algumas doenças, que só indo nas consultas, só passando, fazendo a triagem, só fazendo os exames que a gente descobre. Após o nascimento da criança, é necessária a aplicação da vacina triplice bacteriana, DTP, em três doses de rotina para menores de um ano e dois reforços a partir dos 15 meses de vida.